Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar a opção para digitalizar documentos com a câmera do smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção câmera, depois você seleciona a opção configurações da câmera e aqui você ativa a opção digitalizar documentos e textos. Se essa opção estiver desativada você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.